E olha gente, algumas escolas particulares já estão com as suas matrículas abertas. Outras vão abrir nas próximas semanas. Já nas instituições públicas municipais, as matrículas abrem no início de dezembro. Mas e aí, você pai ou mãe, aposto que surgem várias dúvidas na hora de escolher a escola ideal para o seu filho, né? É por isso que agora nós vamos ter algumas orientações sobre a escolha dessa escola mais adequada para as crianças. Eu já estou aqui com a pedagoga Gisele Maria Servi. Estou também com a Josiane Lemoni, que é mãe da pequeninha Sara, linda, maravilhosa, filha também do nosso Oda, né? E estou também com a Josiele Rodrigues, que é mãe da Clara de 4 anos, a Clara que não veio. A todas vocês, sejam bem-vindas aqui ao nosso programa. Gisele, quais são esses esquisitos básicos? Ou melhor, quais são as dúvidas mais frequentes dos pais na hora de fazer a sua matrícula? A gente está aqui com dois casos, daqui a pouquinho eu converso com elas, que é a primeira matrícula da escola, né? Porém, até essas pessoas que querem se rematricular, estão pensando em, de repente, trocar de escola. Então, a função hoje da família, ela passa a ter uma função mais social. Então, uma consciência pedagógica hoje, eu sinto, e nós sentimos isso na universidade, que é uma grande preocupação dos pais. Assim, como eu escolher a melhor escola para o meu filho, né? Alguns esquisitos são essenciais nisso. O primeiro deles é conhecer o projeto da escola, né? Então, desde a Constituição de 88, toda escola tem que ter um projeto, né? E a própria palavra já diz, projetar e lançar para frente. O que se espera que aconteça com o seu filho naquele um ano. Então, a escola, por lei, ela é obrigada a ter. E na hora da matrícula, o pai pode, é claro que ele não vai ler, é um documento, né? Mas ele pode conversar com coordenação, com direção e perguntar, qual é o projeto dessa escola, né? Hoje, é muito importante que a gente garanta para a criança, como um sujeito de direito, uma escola em que ele seja um sujeito ativo. Então, é importante, assim, não cabe mais uma escola como foi a escola do nosso tempo. Hoje, nós precisamos de uma escola em que a criança seja mais ativa, que ela interaja mais. O que é preciso nessa escola também? Que ela tenha um quadro de professores formado, né? É muito importante que os professores... Porque às vezes isso não acontece. Nós ainda no Brasil não demos conta disso, né? A gente está avançando, avançamos muito na última década, mas o plano decenal, para os próximos 10 anos, ele prevê dar conta disso, porque nós não demos. E às vezes, essa formação também não é uma formação com muita qualidade. Eu diria assim, Suzana, que a gente conseguiu garantir e está conseguindo garantir em termos quantitativos, mas qualitativos nós estamos ainda aquém. Aí assim, Giselle, qual é o erro das escolas agora? Digamos assim, a mãe colocou o filho lá e daqui a pouco vê que não era bem isso. Qual é o erro mais comum da escola? Então, que isso também está dentro do projeto. Eu diria que o projeto, a gente tem que olhar duas coisas. Se a criança tem um papel ativo e se os pais têm direito à participação. Porque uma coisa é garantir em lei, tanto a Constituição Federal como a LDB. E outra, é a escola de fato estar aberta. E seja ela pública, seja privada, ela obrigatoriamente tem que garantir isso. Mas nós ainda estamos meio receosos nisso. Então, a escola ainda vê o pai como um inimigo, às vezes, outras vezes, vê com certa resistência. Ou apenas como um cliente, né? E as escolas e os pais precisam trabalhar para o sucesso das crianças como parceiros. Tá. E daí, assim, vamos por pontos. Digamos assim, quantidade de alunos em sala de aula. Isso interfere? Teria que ter uma quantidade X, de repente, para o início, a iniciação das crianças na escola? Interfere. Esse também é um problema que nós temos ainda na educação no Brasil. E é muito grande a quantidade de alunos por professor. Então, um ponto que a gente vê é o projeto pedagógico. O outro, a formação do professor. E o outro, a estrutura da escola. Então, espaço físico. Isso é muito importante. Não adianta ser uma escola num lugarzinho pequeno, num terreno pequenininho? Ela limita as possibilidades da criança, né? Hoje, os referenciais dizem, né? E apontam para trabalhar as crianças em três direções. Linguagens, brincadeiras e interações. A brincadeira é mega importante. Porque é a expressão criativa, né? Que acaba tendo da própria criança. E é ali, querendo ou não, que a criança vai se encontrar em outros fatores que não sejam em sala de aula. E os nossos espaços e a sociedade desse tempo, ela não garante isso, né? Em geral, por exemplo, as pessoas têm um filho, dois. Esse filho passa o tempo na escola. É diferente do tempo que ele ficava em casa, tinha irmãos, brincava. Então, esse é um espaço que a escola de educação infantil tem que garantir. Espaço e tempo para brincadeira, para brincar. Meninas, vocês, qual é, agora, claro, a nossa pequena Sara aqui, ela ainda não foi nenhuma vez para a escola, né? Ela está na, não sei, né? Na creche. Tá, e agora, o que que você, assim, qual é o seu maior medo na hora de matricular a Sara? O que que você vai observar e qual é esse? Sempre tem aquele medinho, né? O que que você sente? Sim, eu, a primeira coisa, assim, como ela falou, né? Eu vou observar o espaço. Também vou observar, assim, uma das coisas que eu acho bastante importante é a higiene, no colégio, né? E ver, assim, eu vou me informar se os professores realmente estão bem qualificados, né? Porque a gente sempre tem aquele medo para ver se ela vai conseguir se adaptar, né? O seu maior medo é a adaptação. É a adaptação, né? A dúvida maior seria a adaptação mesmo. Isso, isso. E daí, assim, digamos assim, Sara, você tem muitas amiguinhas? Tem bastante? Vai querer estudar na escola das amiguinhas? Então, a Sara, a Sara, ó, é um exemplo que vai querer estudar na escola dela. De repente, não é aquela ideal para você. E aí? Bom, daí a gente vai estar fazendo uma pesquisa, né? Para tentar achar um colégio que ela vá se adaptar, né? Mas ela já fala, né? Eu quero estudar, ela até já fala o nome da amiguinha, que ela sabe que tem uma amiguinha lá onde ela mora, que estuda num colégio. Já sabe onde o colégio fica. Como é que é? Maria Luíza. Maria Luíza é o nome da sua amiguinha? Ah, e ela vai estudar e você quer estudar no mesmo colégio que ela. Ai, que legal. Josiel, e você, no seu caso, com a Clara? A Clara já tem uma escola fixa que ela quer estudar, então esse é o meu... Teria primeiro que verificar uma escola período integral, porque eu trabalho o dia inteiro e tem que ser uma escola... Já é limitado aí, né? Nem são todas as escolas, né? Com certeza. E depois também, olhar a estrutura, o plano de ensino, com certeza. E vamos ver também. E o seu receio, qual que é? Sua dúvida? É também adaptação. É adaptação. Olha só, que interessante. A gente tem dois casos aqui que o grande medo é realmente a adaptação. E aí? Então, um pouquinho do que nós hoje temos na sociedade, que é proteger demais também as crianças. Esse é um peso que as mamães hoje carregam e que a gente tem que cuidar para não se transformar na coisa das crianças hiperrealizadas, né? O processo de saída de casa para a escola é uma ruptura, né? E é necessário que a criança passe isso. Ao mesmo passo que é necessário que ela rompa com algumas relações e faça outras. De que forma a gente pode cuidar disso, já que elas são mães cuidadosas, né? Como é que a gente pode cuidar? Que ela conheça o espaço, né? Então, antes da mãe matricular, que a criança vá até o espaço, conheça, circule pelo espaço, que ela veja o que aquele espaço tem de atrativo, um bom diálogo com a criança, independente da idade, ela consegue interagir com a gente. Então, explicar que ela vai sair de um ambiente, que ela estará aos cuidados de outra pessoa, né? Um bom diálogo com a professora, isso é muito importante. No período de adaptação, às vezes, a criança não quer. Ela vai jogar do jeito que ela sabe. Às vezes, é ficando um pouquinho triste, às vezes, meio doentinha. Nós temos que ter muita tranquilidade nessa hora. Saber que é processo, saber que é dor, sim, às vezes. É sofrimento, ela está saindo de casa, ela está saindo dos amigos. Mas a criança, ela é muito rápida. Ela rapidamente, ela se adapta ao novo ambiente. Elas podem ficar tranquilas. Rapidamente, ela interage com outras crianças. Em uma semana, ela já tem outras melhores amigas. Que bom! Olha que dicas ótimas. Quer dizer, levem as suas filhas ali para o colégio, para a escolinha, antes de começar mesmo a própria aula. Interessante isso, é bom saber. E outra coisa que eu acho interessante, eu não sei se eu estou certa nesse meu raciocínio, mas, assim, a maneira de pensar da família deve ser meio parecida com a maneira de pensar da escola. Perfeito. Porque nem todas as escolas têm aquela mesma maneira de pensar. Perfeito. Eu acho que a gente também tem que ver uma escola que se aproxime dos nossos valores, né? É claro que se você está no espaço público, ele é um espaço laico, né? Então, por exemplo, ele não é confissional, ele tem uma outra organização. Mas isso é muito importante, os pais estarem tranquilos, acreditar naquela escola, investir naquela escola, dialogar. Isso vai dando para a criança uma segurança muito grande. E o resultado disso na educação é gigantesco. A gente percebe na escola, assim, a aproximação com a família e a distância da família, as consequências disso no processo de escolarização da criança e as fragilidades que ela enfrenta. Então, achar uma escola que eu gosto também, não aquela que eu queria estudar, mas aquela que eu acredito que hoje dá conta das condições desse mundo, né? A escola ideal a gente não encontra, ela não existe ainda. Nós, no Brasil, ainda temos que avançar muito. Elas falaram um problema muito sério que nós temos hoje, as nossas escolas são de quatro horas, né? Então, isso é limitado. Se olharmos no mundo, os países mais avançados, a gente pensa em seis horas, sete horas de escola, e não quatro. Então, isso é um fator que limita hoje a possibilidade de escolha nossa, né? A questão dos professores também, Susan, que tu colocaste, acho que é muito importante atentar para isso, porque o professor também fica doente, ele também falta. Ele sai para fazer formação. Como é que a rede, como é que a escola cobre essa ausência dele? Às vezes a gente vê a escola com 30 crianças, 35 crianças de quatro aninhos numa sala. O máximo seria o quê, na sua concepção? Depende a faixa etária, né? Digamos, delas. Delas aí, 20, 25, não mais. E às vezes como auxiliar, dependendo do ritmo da turma, né? E depois, avançar na educação. A legislação, ela já garante isso. Ela permite, no Brasil, até 35 no ensino fundamental, primeiro segmento. Então, do primeiro ao quinto ano. O que eu acho demais. Uma turma com 20 crianças, 25 crianças é o ideal. Mais que isso, a professora já tem dificuldade de atender nas individualidades, né? Claro que para o ensino homogêneo, todo mundo fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, isso dá. Agora, para o ensino no ativo, por projetos, precisa sempre um número mais reduzido, né? Perfeito. Olha, show de bola, excelentes dicas. Meninas, vamos fazer isso agora, né? Acatar essas dicas. Valeu, muito obrigada. Linda, obrigada, tá? Daqui a pouquinho vai ter bolachinha. Junto com o papaizão ali. Obrigada pela presença de vocês, tá? Show de bola.